Olá, estamos fazendo uma minissérie sobre isolamento e solidão e o décimo sexto episódio. Eu falo que é uma questão que inclusive eu tenho praticado e deixo uma pergunta para vocês. Você está aberto para se relacionar? Você está aberto para fazer novas amizades, para conhecer gente nova, para interagir, para trocar na vida? O que é muito curioso, eu tenho convivido na sociedade, visto várias pessoas que até falam eu quero conhecer gente nova, eu estou sozinho, mas na prática a pessoa faz o contrário. Embora ela tenha o discurso de falar, quero me abrir, ela está fechada. Ela não está promovendo uma circulação de energia para dar e receber, conversar, dialogar. Eu fico muito impressionado, como tem pessoas hoje que o diálogo delas é um monólogo. Ela fala, 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 mas ela não escuta o que você está querendo dizer. E cadê a troca? O que você está fazendo com isso? Onde é que você está indo com isso? E é por isso que eu bato muito na tecla. Se a tua vida social não está legal, teus relacionamentos não estão bons, se a tua vida afetiva também não está satisfatória, vai para a terapia. Para para prestar muita atenção no que você está vivendo e fazendo. Até para você poder ter qualidade de vida.